Vamos cantar junto Olha só a pegadinha Você é a luz É raio, estrela e luar Manhã de sol Vocês! Você é a luz Você é de faria Você é assim E nunca é não Quando tá louca Me beija na boca e me ama no chão De novo! Você é a luz É raio, estrela e luar Manhã de sol Vocês! Você é assim E nunca é não Quando tá louca Me beija na boca e me ama no chão Que tesão Me chama de carinho Me põe na boca ao mel Louca de amor Me chama de sal E quando sai de mim Leva meu coração Você é louco e eu sou paixão Você é a luz É raio, estrela e luar Manhã de sol Vocês! Mas que tesão! Você é assim E nunca é não Quando tá louca Me beija na boca e me ama no chão Vai meu garoto! Você é a luz Você é a luz É raio, estrela e luar E luar Manhã de sol Vocês! Você é a raio Nossa, que pariu Você é assim E nunca é não Quando tá louca Me beija na boca e me ama no chão Quando tá louca Me beija na boca e me ama no chão Quando tá louca Me beija na boca e me ama no chão Veja na boca e me ama no chão